Neste domingo, este acidente aconteceu por volta das 18h45 entre as ruas Guaianazes e Jaciretã. Colidiram este HB-21 Celta. Com impacto, o HB-20 foi de encontro à parede de um estabelecimento comercial. A condutora foi atendida pelo SAMU, com ferimentos considerados leves. Ela foi encaminhada para a UPA. Os ocupantes do Celta deixaram o local.